Se você frequenta os nossos canais a um certo período de tempo, você sabe que essa lâmpada consome mais do que essa e que essa consome mais do que essa. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Estou falando da incandescente mais antiga, da econômica e da de LED, que é a mais moderna. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar? Por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Se eu tivesse que atribuir um valor a cada lâmpada dessa, qual seria se nós tratarmos do mesmo período de tempo em utilização? Já temos na nossa lojinha, Dia Elétrica e Sia na Shopee, esse nível que eu chamo de nível de pedreiro, ferro de solda, câmera PC e Android, é uma sonda endoscópica, nível, termo e grômetro, balança digital e nova, solda elétrica, dentre outros equipamentos. Quando você adquire um produto conosco, você está nos ajudando diretamente na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeo. Se de repente você não precisar, pelo menos indique aos seus amigos ou visite nossa página e dê um joinha, porque quando a plataforma perceber uma movimentação grande de pessoas, vai passar a divulgar esses produtos para mais pessoas. Lâmpada de LED, lâmpada econômica, lâmpada incandescente mais antiga. Ué, Davi, por que você está falando de lâmpada incandescente mais antiga? Simplesmente porque existe a incandescente mais moderna, que a gente chama de croica. Essa é a mais antiga que eu vou usar na apresentação para fazer uma demonstração, para deixar a informação clara referente a um determinado valor que eu vou colocar aqui. Então vamos partir do princípio que essas três lâmpadas vão ficar 10 horas ligadas, cada uma, num período de 10 dias. Quanto eu gastaria um valor monetário? Porque nada melhor do que um valor monetário para deixar a gente ciente do que devemos comprar, do que devemos investir, onde devemos gastar. Então essa lâmpada incandescente mais antiga, 10 horas por dia, durante 10 dias, em um mês, eu vou gastar 6 reais de uso nela. Essa lâmpada econômica, no mesmo período daquela, eu vou gastar 2 reais. Essa lâmpada de LED, no mesmo período das duas, eu vou gastar 1 real. Por que essa informação é importante? E quanto mais cedo você aprender isso, melhor vai ser para você, para a sua instalação elétrica. Eu observei pessoas que viam uma loja vendendo essa lâmpada aqui em promoção, porque ela já é, pode-se dizer assim, peça de museu, que eu estou chamando, por 2 reais. Então teve gente comprando e trocando na instalação, justamente por não saber com precisão dessa informação. Você imagine, eu estou falando aqui de 10 horas, 10 dias. Se eu tenho 6 reais nesse período, em um mês, uma única lâmpada dessa, vai me gastar 18 reais. Então você pega uma instalação e põe 10 lâmpadas dessa aqui, olha a fortuna que você vai gastar só em lâmpada. É justamente por isso que eu quero deixar claro nesse vídeo, essa informação, e pediria a todos os participantes do canal que compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá? Eu tenho observado pessoas utilizando essas lâmpadas, inclusive essa também, quando hoje o mercado está farto dessas lâmpadas. Tem que tomar cuidado, porque tem dessas lâmpadas também, que são lâmpadas ruins, que gastam tanto quanto essa, e tem umas que podem chegar bem próximo dessa aqui. São aquelas baratinhas que entram no mercado, que entram no Brasil, né? Entram no Brasil sem ser normatizadas, sem ser validadas pelas empresas, né? Pelos órgãos competentes que deveriam, né? Avaliar esses equipamentos, tá? Aí você imagina assim, né? Estou fazendo aqui uma conta superficial, em um mês, daria 6 vezes 3, 18 reais aqui. Então, se você tem 10 lâmpadas dessa na instalação, tá? Eu estou partindo do princípio que a instalação foi bem feita. Você vai gastar 180 reais só de lâmpada, tá? Acontecia isso no passado. A gente não tinha essa informação. Hoje nós já temos. Hoje existem equipamentos mais eficientes para fazerem esses testes e comprovar que realmente era assim, tá? Então, ó. Lâmpada de LED, 1 real, 10 horas, 10 dias de uso. Econômica, 2 reais, 10 horas de uso, 10 dias de uso. Incandescente, 6 reais, 10 horas de uso, 10 dias de uso. Quando você comprar, tá? Um produto desse conosco, eu gostaria de deixar isso claro para todos os participantes. Lembre-se que ele foi testado no canal, tá? Você não vai encontrar nada nas nossas lojinhas que não foram testados. Pelo menos um teste básico. Não é o teste lá de fábrica, o teste da empresa competente que tem instrumentos adequados para isso. Quando eu falo que foi testado, testado como consumidor, como um profissional da elétrica. Então, se eu estou falando para você que existe um consumo maior nessas lâmpadas aqui, eu fiz esse teste pessoalmente, mesmo os próprios fabricantes já deixando essas informações claras. Quando eu falo para vocês que tem esse ferro de sol da venda, eu fiz esse teste. Eu validei ele dentro das informações mínimas do fabricante. Tanto do ferro, quanto da sonda, multímetro, termoigrômetro e balança. Então, você vai estar nos ajudando a desenvolver os nossos canais e comprando o produto que alguém testou. Quantas vezes, eu vou me usar como referência nisso, eu quis comprar um produto, mas fiquei na dúvida. Será que é bom? Será que é ruim? Quem será que pode me dar um feedback desse produto? Então, quando você comprar um produto conosco, você pode ter certeza que certamente ele foi testado e avaliado. pelo menos nos requisitos mínimos necessários de utilização. Informação nunca é demais. Essa lâmpada, 10 horas, 10 dias, 1 real. Olha que beleza. Essa aqui, 10 dias, 10 horas, 2 reais. Está o dobro dessa. Isso é real. Você pode fazer um teste na sua casa hoje. Inclusive, a potência é o dobro. A potência dessa é o dobro dessa. Essa aqui é de 20. Essa aqui é de 10, de 9. Só para ter uma referência. O dobro, o dobro. Já essa aqui é 6 vezes. É 3 vezes a potência dessa e 6 vezes a potência dessa. Podemos observar que existe uma coerência nos valores monetários. Embora, no teste prático, esses valores podem aumentar. Tem uma variação para maior. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço, por gentileza, nos ajude na manutenção do canal. Como eu faço isso, Davi? Adquira um dos nossos produtos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva.